Fala galera, beleza? Meu nome é João Pedro e sejam bem-vindos a mais um tutorial de Adobe Photoshop. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês um efeito bem legal aqui que vocês podem estar fazendo com o texto de vocês no Photoshop. É uma técnica que tem múltiplas práticas aqui pra você fazer, mas hoje a gente vai estar utilizando essa técnica pra estar contornando uma pessoa com o texto em volta dela aqui no Photoshop. E é de um jeito muito simples e muito fácil que você vai aprender aqui agora. Então vamos lá. Então olha só, já estou aqui com o Photoshop aberto, tá? Com essa imagem aqui dessa mulher. Lembra que você pode utilizar qualquer imagem que você quiser. E qual vai ser o objetivo aqui, tá? A gente vai fazer um contorno aqui nessa moça aqui, mais ou menos dessa forma que eu estou fazendo. E aqui em volta a gente vai colocar um texto, tá? O texto que você quiser aqui e que causa um efeito muito legal aí depois quando fica pronto. Bom, pra gente estar fazendo aqui esse texto, você vai precisar antes acessar aqui a ferramenta da Pentool ou a caneta, porque através dela a gente vai fazer um demarcador, né? Que vai contornar aqui essa moça. E nesse demarcador que a gente fizer, a gente vai inserir o nosso texto. Só lembrando que caso você não saiba mexer na ferramenta da Pentool, tá? Eu vou estar deixando um vídeo no card aqui em cima e o link dele também vai estar aqui na descrição pra você estar acessando esse vídeo e estar aprendendo a utilizar a Pentool ou a caneta, né? Traduzindo. Caso você não saiba utilizar essa ferramenta, beleza? Então, partindo da ideia aqui que você sabe pelo menos o básico aqui da ferramenta da caneta, o que é que a gente vai fazer aqui? É muito simples. Basta a gente pegar aqui e demarcar uma área em volta dela que é onde vai passar o texto. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai dar um clique aqui no final. Posso até colocar um pouco mais aqui que é de onde vai começar esse texto. Então, o texto vai começar aqui e aí ele vai passar aqui assim. Depois ele vai girar. Posso até colocar um pouco mais perto aqui dela. Acho que vai ficar mais legal. Então, o texto vai vir aqui. E só uma dica, tá? Porque senão depois pode acabar ficando estranho. Que é o quê? Evita colocar muitos pontos assim, um perto do outro contornando. Porque se você colocar muitos pontos, o texto vai acabar ficando um pouco estranho. Então, tente colocar os pontos do demarcador, eles mais espaçados possíveis, tá? Somente onde for realmente necessário, né? Onde você olhar e falar, não, aqui realmente precisa de um ponto aqui, ó. Então, aqui é simples, tá? Então, você vai demarcar aqui em volta dela aqui. E outra coisa também, quando você for fazer as curvas, evite também fazer curvas muito fechadas. Por exemplo, sei lá, eu quero controlar esse dedão aqui, ó. Perceba que bem aqui vai ficar uma curva muito fechada. E aí, vai ficar estranho também na sua letra, né? Vai ficar uma letra em cima da outra depois. Então, você também vai evitar fazer curvas muito fechadas. Mas não se preocupe, tá? Você pode fazer por enquanto em mais ou menos do jeito que você quiser, mais ou menos. Que, ao final, quando você for colocar o seu texto, você vai poder reajustar esses pontos aqui. E o texto vai se reajustando ali de forma automática, beleza? Então, beleza. Olha só, fiz aqui a minha demarcação, né? Que é onde vai passar o meu texto. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha ferramenta de texto. Então, eu vou clicar lá nela, ó, na minha ferramenta de texto. Aqui, se você quiser, tá? Você já pode configurar aí a fonte, a cor. Mas, também vai ser possível configurar depois isso daqui, tá? E aí, é muito simples. Basta você passar o mouse aqui, ó, em cima da demarcação. Olha só, já vai mudar ali o cursor. E quando você clicar aqui em cima do demarcador, olha só o que vai acontecer, ó. E olha só, já vai criar ali pra gente um texto, né? Mais ou menos pré-definido aqui, obviamente, nesse texto. E eu posso apertar aqui, ó, nesse Vzinho aqui, só pra eu ver mais ou menos como é que ficou o meu texto. E olha só, se no seu caso aí você ver que ficou mais ou menos bom, você já pode clicar aqui, ó, dar um Ctrl A aqui, né? Pra você selecionar tudo, apagar e inserir aqui a mensagem que você quiser. No meu caso aqui, eu vou escrever aqui uma mensagem. Beleza, olha só, comecei aqui a escrever meu texto, né? Aqui tá escrito, se inscreva no canal Montage Tutoriais, o melhor canal de... No caso aqui, eu terminei de escrever, tá? Eu escrevi de Photoshop do Brasil, né? Que tá faltando aqui. Por que que tá faltando isso aqui? Porque a fonte dele aqui, né? Tá muito grande, então não vai caber aqui o que eu escrevi. Então agora a gente vai ajustar esse aqui pra ficar com o visual melhor. Então olha só, pra eu tá diminuindo o tamanho desse meu texto aqui, eu vou vir bem aqui, ó, nesses dois T's aqui, ó. Ou então eu posso clicar aqui nessa setinha pra tá definindo uma fonte. Mas eu gosto mais de vir aqui porque aqui eu consigo ir de uma forma mais manual. Eu gosto mais de vir por aqui, que é o quê? Eu clico aqui, ó, e eu arrasto pra esquerda, olha só. E eu solto. E quando eu solto, ó, ele vai diminuir aqui pra mim. Eu não diminui o suficiente, ó. Olha só, agora eu diminui bastante, já começou a aparecer ali, ó. O melhor canal de estrutura de Photoshop do Brasil. Então aqui agora eu vou aumentando, né? Até eu completar ali, ó, mais ou menos a linha, ó. Eu acredito que em 73 aqui já tá bom. Eu posso escrever aqui 74 pra ver, ó. 74, ó. Beleza. A ideia aqui, né, é que fique mais ou menos na mesma linha aqui os dois. E os dois já tá na mesma linha. Então eu gostei bastante aqui. E aí, né, ajustado isso aqui, um outro detalhe que eu queria passar pra você é o seguinte, tá? Olha só, nesse caso aqui, veja que bem aqui nessa voltinha, ó, acabou que uma letra aqui quase que ficou sobreposta aqui na outra. Ficou um pouco estranho aqui, tá? Como que eu ajusto isso aqui? Eu posso tá vindo aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, ferramenta de seleção direta. Clico aqui, ó, no demarcador que ainda tá aqui ele, ó. E eu posso tá mexendo aqui nesse demarcador, ó, pra tá ajustando aqui meu texto. Você pode ver que a medida que eu mexo aqui nesse demarcador, ó, o texto vai seguindo. Então aqui você pode reajustar aqui, ó, aonde você quiser o seu contorno aqui do seu texto. Se você acha que tá muito longe aqui em algumas partes, você pode aproximar e assim por diante, tá? Aqui agora é muito simples, aqui agora é só você ir reajustando que o Photoshop já faz aqui, ó, todo o resto pra você, beleza? E aí que agora é feito isso aqui, tá? Se você quiser dar uns ajustes finais, você pode voltar lá na ferramenta do texto e fazer aquelas configurações básicas que você faz em qualquer texto que você coloca no Photoshop. E é vindo aqui, se você quiser mudar a fonte, se você quiser mudar a cor dele também, fazer do jeito que você quiser. Só lembrando aqui, tá? Que eu troquei aqui de fonte. Dependendo da fonte que você for colocar, aí às vezes pode ser necessário alguns ajustes. É só um exemplo aqui, ó, por exemplo, essa fonte aqui que as letras dela já são um pouco maiores, olha só, ela já não aparece novamente aquelas... o restante da minha mensagem aqui. Então eu vou ter que voltar lá e reajustar aqui o tamanho da minha fonte, beleza? até aparecer tudo novamente. Olha só. E aí você vai reajustando, tá? Dependendo da fonte que você for trocar, você vai precisar fazer esse reajuste aí, beleza? E aí depois que você terminar de fazer todos os seus ajustes, você vai ter aí o seu efeito aí de contorno de texto pronto aí, tá? E aí só pra gente visualizar melhor aqui, né? Pra não ficar essa linha aqui do demarcador, você pode estar selecionando qualquer outra ferramenta, olha só, quando eu clicar ele vai sumir e aí você vai conseguir ver a sua imagem sem o demarcador, que é assim que ela vai ficar quando você exportar ela, beleza? Se você deseja aprender Photoshop de verdade do zero, ou seja, você nunca nem sequer abriu o programa e quer ir até o avançado, saiba que você está no lugar certo. E se você quer aprender a fazer esse tipo de arte que vai passar aí agora, continue até o final. E aí, o que você achou, hein? E como eu disse, o curso é do básico até o avançado. E ele tem como foco principal em fazer montagens e manipulações de imagens. E é um curso feito especialmente pra quem quer colocar toda a sua criatividade e imaginação dentro do Photoshop. Então, no decorrer da nossa jornada, eu vou te apresentar o programa, as janelas, como abrir as fotos e como salvá-las. Vamos ver também as principais ferramentas do programa que vão te permitir colocar toda a sua criatividade em prática. Vamos ver sobre as camadas, como fazer um recorte de pessoa, objeto ou animal ou qualquer coisa de forma profissional. Além disso, faremos alguns exercícios e também artes do absoluto zero até o resultado final. E com isso, o canal Montejo Tutorials tem a honra de apresentar o curso Photoshop Montagens e Manipulação de Imagem e que será administrado por mim, beleza? Então, se você está interessado em aprender Photoshop, acesse o link logo abaixo e não perca essa chance de investir no seu conhecimento. E se você, por acaso, tem medo de investir e acabar não gostando do curso, não se preocupe, tá? Porque após a compra, você tem um total de sete dias de garantia para você assistir às aulas e caso você não goste, você pode estar cancelando a compra e a gente devolve o seu dinheiro. Então, não perca essa oportunidade única, acesse o link abaixo e bons estudos. Bom, galera, esse aqui foi o tutorial, né, de como fazer um contorno de texto aí no Photoshop, tá? Só já que foi um efeito aí bem simples e bem fácil de fazer e que essa técnica aqui, né, de você contornar alguma coisa pode utilizar para várias coisas porque a ideia dela é basicamente você pegar a caneta, né, e criar ali um demarcador e quando você colocar a ferramenta do texto, o texto vai seguir aquele demarcador. Então, você pode fazer várias coisas utilizando os mesmos princípios aqui desse tutorial, beleza? Então, se você tiver gostado aqui dessa aula, clica aqui em gostei e se você quer receber mais vídeos aqui do nosso canal, de mais tutoriais, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado quando a gente lançar um vídeo novo. Siga a gente também lá no Instagram, tá? Aqui por lá a gente posta alguns tutoriais, algumas dicas. Quando a gente posta vídeo novo, a gente avisa por lá também. Então, você vai estar sempre por dentro. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, comentem aqui embaixo, tá? Que eu vou estar respondendo outras pessoas também. Se você quiser também, você pode deixar aqui embaixo sugestões para outros vídeos. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!